Não venha mais com seus beijos Nem adianta chorar Era uma vez um desejo Que nós soubemos matar Juntos estamos distantes Quente pra nós esfriou Foram as brigas constantes Mágoas tivemos bastante O que era doce acabou O que nós tem que ir Não dá mais pra insistir Já foi bom Mas passou Você tá com o irmão Pode esquecer que eu existo Não vale a pena lembrar Quando não dá Não insista Erro é melhor apagar Não quero mais o seu corpo Já não me causa prazer Enfim me viro pro lado Pois nosso sonho quebrado Jamais irá renascer Um de nós tem que ir Não dá mais pra insistir Já foi bom Já foi bom Mas passou Você tá Eu amo Eu amo Eu amo Você tá A CIDADE NO BRASIL